No Vale do Jequitinhonha, um casal foi preso na região metropolitana da capital mineira, suspeito de matar um investigador da polícia civil aposentado. Volta aí, deixa eu entender. O caso foi no Vale do Jequitinhonha, não é isso? Ah, me lembro desse caso aí, ó. O casal foi preso na região metropolitana. O caso é que se passou no Vale do Jequitinhonha. Só para eu entender, o José Japur Tanuri, que é esse que aparece aí, de 62 anos, ele foi morto em agosto deste ano dentro da casa onde morava sozinho em Araçói. A gente repercutiu amplamente esse caso aqui. Fantônia e Peço. Fantônia, você vai esclarecer direitinho o crime que se passou no Vale do Jequitinhonha, em Araçói, mas a turma aí foi preso lá na região da capital mineira. É isso, Fantônia? Exatamente, né, Comércio? O casal está preso em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. É a investigação feita pelo delegado Ciro Roldão e a equipe que resultou na prisão desse casal. Isso depois de fazer aquela investigação minuciosa a respeito do comportamento do casal, chegou-se à conclusão, a uma conclusão, foi oferecida denúncia ao Ministério Público, o que encaminhou ao juízo o pedido de prisão dos dois suspeitos. A história, em princípio, é a seguinte. O casal tinha conhecimento com o investigador, foi até a casa dele e, claro, ele franqueou a entrada, permitiu a entrada do casal e aí começaram a fazer uso de bebida alcoólica, som muito alto. E depois, de uma certa hora da noite, o som parou. Tudo calmo, tudo tranquilo. Pensou-se que todo mundo foi dormir, quando no dia seguinte o investigador foi encontrado amarrado próximo à piscina, próximo a alguns recipientes de bebida, sem vida. E aí começaram as investigações e a equipe chegou a ter esse casal, que, evidentemente, aproveitou dessa confiança do investigador, de 62 anos, tirou a vida dele, levou cartões celulares, alguns valores, e a partir daí a situação tomou essa conotação de roubo seguido de morte. Eles ficaram desaparecidos esse tempo todo, mas aí a polícia continuou a fazer investigação até que eles forem encontrados em Vespasiano. Já estão presos, serão reclamiados para Araçuaí, onde vão ficar à disposição da justiça, e aí serão levados a julgamento e a justiça vai decidir se vai ser o juiz, o juiz vai decidir, vai tomar a decisão individual, ou se serão levados à júria popular, Nicomedes. Obrigado, Fantônio, por sua informação aqui no Balan Geral, né? Esse caso, a gente lembra bem dele, né? É, circunstâncias estranhas, mas a polícia, ela acompanha, né, Fantônio? Com diligência, ouve uma coisa ali, uma coisa acolá, né? Parece um carro aqui na imagem, movimento assim assado, né? E vai em cima, ah, vamos fugir lá para a capital, que lá ninguém pega a gente, que lá é muito grande, tem muitos bairros, tem cidades próximas, Santa Luzia, Vespasiano, né? Venda Nova, não, não, a polícia vai em cima. A polícia pega e coloca uma pessoa só para aquilo, ó. Você vai me dar conta, antes de virar o ano, traz esse casal aqui. Esse é um recambiado, né, para responder na comarca. É assim que funciona. Dá mais para ser investigador, né? Quer dizer, corta na própria carne, a polícia tem que dar uma resposta mesmo, né? Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.